Fala galera, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo. Quarta-feira, 30 de setembro, agora são 11 horas e 40 minutos. Nesse momento a nossa bolsa está em alta de 1,5% e o dólar hoje é negociado a R$ 5,61. O IBGE divulgou que a nossa taxa de desemprego ficou em 13,8%. No período entre maio e julho, foi o maior da série histórica que iniciou em 2012 e já nos Estados Unidos, o setor privado criou 749 mil vagas de trabalho em setembro, foi um número maior do que as expectativas do mercado, que era de 649 mil postos de trabalho. Pessoal, nesse momento as ações da Companhia Siderúrgica Nacional são negociadas a R$ 16,74 com alta de 9,2%. A equipe do Credit Suisse elevou a recomendação das ações de neutra para compra com preço alvo em R$ 19. Segundo eles, o mercado de minério de ferro surpreendeu neste ano com redução significativa da oferta, principalmente aqui no Brasil, ao mesmo tempo em que a demanda na China foi acelerada. Isso deve manter o preço do minério elevado até o ano de 2022. As ações da Raia Drogazil são negociadas a R$ 23,02 com alta de 4,9%. A empresa informou que pretende abrir 240 lojas por ano entre 2021 e 2022, tendo em vista sua estratégia de expansão e capacidade de investimentos. Segundo o Bradesco BBI, a empresa vai manter a mesma estratégia de crescimento por todo o país e não somente em uma região específica, eles mantêm recomendação neutra para as ações com preço alvo em R$ 23,40. E para a gente poder finalizar o vídeo, as ações da Boa Vista são negociadas a R$ 13,75 com alta de 12,7%. A empresa levantou R$ 2,17 bilhões com a sua oferta inicial de ações e ela foi fundada em 2010. É uma empresa de informações de crédito e também uma administradora de banco de dados e transações entre empresas. Hoje é o primeiro dia de negociações na nossa Bolsa com essa bela valorização e fica aqui o nosso desejo de boa sorte para a empresa. Pessoal, vou ficando por aqui, espero que vocês gostem das informações do vídeo. Lembrando que o conteúdo não é recomendação de compra ou de venda das ações e eu vou deixar um abraço para o Emílio de Paula, o Paulo Oruê Martínez, o Pablo Fonseca, o Michel Leitão, o Ronan Martins e também para o Luiz Gabriel Leite. Muito obrigado por assistirem até aqui, desejo a todos vocês uma excelente quarta-feira e bons investimentos, galera!